Olá, amados irmãos, antes do vídeo, não deixe de conhecer o projeto da primeira Cidade Luz gratuita do Brasil. Para apoiar e participar deste projeto, acesse www.catarse.me.cidadeluzbrasil. O link vai estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Governantes deste mundo em transição, vocês cairão de grandes alturas. Para vocês, governantes ilusórios, desta joia da criação, a mãe Terra Gaia, esta mensagem é dirigida em primeiro lugar. Na verdade, uma vez que observamos suas ações, e o impacto delas na realidade da vida manifestada, o que vemos, observamos, com tristeza, que um véu escuro e opaco, se espalhou sobre o seu plano, vós, homens e mulheres, deste falso poder que glorificais, que representa para vós apoteose do vosso estado humano, em grande parte, colocastes os vossos próprios interesses, antes das várias populações, antes do bem. Ser de todos os teus irmãos e irmãs, que por submissão deviam respeitar as tuas diretivas, e o plano que fizeste, para continuar a ser os donos deste perverso jogo, de mentiras é, manipulações. Antes que as energias celestiais, e os exércitos entrem neste final do ciclo, e invertam este movimento, nós nos permitimos dizer a vocês, que o jogo acabou, sim, o jogo termina, porque o ciclo de involução fecha seu ciclo. Isso permitirá iniciar, com uma explosão energética, um novo ímpeto gerando a criação, sua mãe e terra e os humanos que a acompanharão, em direção a um destino de liberdade, e amor ativo. Não se pode mudar a ação crescente do amor, ou melhor, sua revelação nos corações dos homens, e mulheres encarnados neste preciso momento, para receber a iniciação final. Nós que os homens, rainhas, príncipes ou princesas, fanáticos religiosos, presidentes, servos próximos aos seus reinos ilusórios, membros corruptos das olheiras, recrutando seus devotos por falsas promessas de riqueza, em vulnerabilidade, fazendo acreditar nos iniciados, que eles fazem parte da elite deste mundo, ilusão cruel, que logo quebrará o verniz falso, de suas aparências enganosas. No entanto, nunca paramos de tentar desviá-lo de suas ações, para atraí-lo para a luz e o amor. É realmente muito tarde para você? Você está tentando um jogo de pôquer, de mentira afinal. Seu plano, é remover um grande números, daqueles que você considera desnecessários, de que parte de sua consciência sombria, este plano emana. Vós, investigadores, fantoches do plano pervertido, sois pobres almas em apuros, tendo perdido tudo o que constituir a vossa riqueza interior. Você acha por um momento, que seu desejo de supremacia total, vai se tornar realidade, civilizações de luz, entraram em contato com você, mas você preferiu ser inspirado, e dirigido por forças fora de seu mundo, buscando apenas a conquista, e o roubo das riquezas dos planetas que elas escravizam. Deslumbrado com o poder sugestivo, desses mestres da mentira, você aceitou sua aliança, e compartilhou suas cerimônias, na esperança de imortalidade e poder. Deslumbrado, e seguro de seus poderes, você apenas cria ilusões, esquecendo que milagres, se manifestam apenas através do poder do amor. Não sente, apesar de suas dúvidas e pedidos de ajuda, as energias do que o dominaram, até agora que o jogo acabou. Muitas dessas forças de inversão, já foram expulsas do plano terrestre, a tua consciência, não pode captar o poderoso impulso da vida, que vem despertar no coração, e na consciência de cada vez mais seres humanos que representam, apesar do desprezo que tens por eles, o fermento dourado da renovação em curso. Há algum tempo, como uma última carta jogada, neste jogo fraudulento, você age por medo e repressão. Os indecisos, acostumados à obediência, não querem o pior, ainda não conseguem entender as trevas, do plano em ação. Você dorme bem à noite, ou continua a se inspirar em seus pesadelos nauseantes, que te trazem ao despertar outras soluções perversas, a fim de frustrar o futuro brilhante da Mãe Terra na qual, conheço bem, você não terá mais lugar. Talvez em sua consciência turva, o plano com o qual você está associado, não possa permitir a menor dúvida, quanto à sua realização. Sabemos que você tentará várias ações agressivas, a fim de manter a humanidade sob suas garras. Isso termina para você. O plano de ação da luz, está se intensificando no abençoado planeta Gaia. Saibam que a ilusão agora, é a dona de suas almas. O medo mudará de lado, sim, a escuridão de suas sombras, de repente deu origem a uma necessidade reprimível, de luz em muitos. Este, enroscado no coração de cada ser humano, esperava apenas esta chamada interior. O amor, não precisa de um passe, para irradiar do coração dos seres despertos, esta chamada se juntou, ou melhor, envolveu a presença luminosa dos exércitos de luz, sobre a qual falamos. Esses poderes celestiais, estão na realização deste momento, ainda hoje, na consciência de cada ser humano, existe uma escolha individual e coletiva. O poderoso impacto das suas ações, para serem consumidas, exige da parte de cada um, uma total confiança na força inatacável do amor, e um abandono do medo, que é a fonte do aprisionamento. Na força do amor, existe liberdade, nas reuniões que estão ocorrendo cada vez mais, em diferentes lugares e cidades de seu mundo, a união de corações, é necessária. Agir, irmãos e irmãs, na ação pela paz, e pela união dos corações. A poderosa energia de frequência superior, das energias celestiais, acompanha seus movimentos. Um número crescente de despertares, está se manifestando, para atraí-lo na esteira da renovação, e elevação, faça parte deste movimento, que o leva à liberdade, e à ascensão. Saiba, porém, não se esqueça, você é o tomador de decisão do seu destino. Tudo passa por você. Tudo depende de vocês, da força de seus corações, da revelação de seu estado de criadores conscientes e determinados, visualizando pela força de sua união sagrada, o destino luminoso de seu mundo. O céu não ajuda os frios e mornos, lembre-se do que lhe foi dito, sirva-se, e o céu te ajudará. Mesmo assim, nossa ajuda, nestes tempos de apocalipse, está se tornando cada vez mais precisa. Esperamos nosso encontro nas frequências superiores, onde o amor, é a pedra angular de nossas realizações. Paz e amor em seus corações. Por Dominique Fiei. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz